O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde, neste ponto da Avenida Tupi, no bairro Vila Isabel, em Pato Branco. O acidente envolveu este automóvel Prisma, que estava estacionado, e este automóvel Fox. Com a força do impacto, o Fox capotou. No automóvel estavam duas pessoas. Tanto o condutor quanto a passageira foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para atendimento médico na unidade de pronto atendimento da cidade. No local, a presença da Polícia Militar para as providências cabíveis.